Não vá dizer que não sou, sua cara verdade, meu amor, meu amor Vem viver comigo, o seu próprio amor é o que me trabeu Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que não sou, sua cara verdade, meu amor, meu amor Vem viver comigo, o seu próprio amor é o que me trabeu O seu próprio amor é o que me trabeu Será que você chegou voando, mas eu vou me arrasar em você E me esquece, eu estou sonhando E agora o que é que eu vou fazer, se eu te deixar Eu vou gostar, e se eu gostar É meio que eu vim atrás de provar Joga a voz, nada a cheirar Quem mandou você me olhar E quando você lida desse jeito O que acontece, eu gosto muito bem Chega, não precisa montar, mas eu te deixei Quem mandou você me olhar E quando você lida desse jeito E quando você lida desse jeito O que acontece, eu gosto muito bem Chega, não precisa montar, mas eu te deixei Vem dar o que eu agora Será que você chegou no amor Mas eu vou meiazar sem você Não me esquece, eu estou sem eu E agora o que eu vou fazer Se eu te beijar Eu vou gostar, estou gostar É meio caminho andar no meu mar Joga a bola no chico Joga a bola no chico